Tá feito o remédio na pouda, agora vamos para o próximo spoiler do cavalo de 500 mil inscritos de pião a pilha. Remédio Tavutão, como é que cês tão? Eu tô magma! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top. Galera, hoje a gente vai dar spoiler de qual cavalo eu vou dar para... O que é isso, Pedro? Do nada do cara. Tô arrumando a cueca. Doidão. Hoje a gente vai dar spoiler de qual cavalo eu vou dar para o pião a pilha. Bom ou não, irmão? Bom demais, velho. Tão ansioso para saber qual que é o seu cavalo? Tô, mas sempre quer contar. Seguinte, vamos propor uma coisa aqui. Vou te fazer uns 10 desafios durante esse vídeo. Se você cumprir, eu dou vários spoilers. Você vai praticamente já ficar sabendo o que é. Pode ser? Demais! Muriçoca, dá um sorriso para nós, vai. Dá um sorriso. Quem dá sorriso, rapaz? Dá um sorriso para nós, Antônio. É o meu sorriso de aparelho, é feio. Não é não, só bonitinho as novinhas gostam. Seguinte, quando a gente se prepara para esse vídeo maravilhoso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like e ativa o sininho que aqui tem dois vídeos por dia. Um às onze e quinze. Ou tá cinco e quarenta e cinco. Dá a nossa estrapalhada na roça. Rebenta, botão. Isso aí. A abelha tá ficando com a voz grossa? Tá, Zé. Fala aí. Rebenta o botão de novo, vai. Rebenta, botão. Teu treino não tava fazendo há muito tempo, né? Fazendo depois do rebenta o botão. Seguinte, Marimbondo, você vai fazer o primeiro desafio para piar uma abelha. Então vai ser assim, a cada desafio cumprido, um spoiler? Isso aí. Beleza, fechou? Fechou, Marimbondo? Fechou. E o primeiro desafio que eu vou fazer é Marimbondo. Vamos lá. Eu vou formular um desafio para piar uma abelha. Ô, Marimbondo, vem cá, eu preciso da sua ajuda. Fala comigo. Vamos fazer o guarda. Não, meu filho. Não. Fica na sua aí. Hoje você não tem dinheiro de nada, tá? Você só vai trabalhar. Você só vai trabalhar. E saber, praticamente, qual que é meu pôldo já. Sua pôlda? Meu pôldo. É, meu pôldo. Mas se ele não cumprir o desafio também, não tem... Não, mas tem que ter minuto. Não tem... Não tem... Não tem... Tem metade do spoiler. Spoiler. Não tem spoiler, não. Tem spoiler. Tem que cumprir. Isso aí. Vamos ver, Abel. Ah, eu tenho que falar desafio. Lança o desafio. O que ele mais... Mais é o mais garra aí. Quem é quem fica agarrado aí nos vídeos? Que ele mais garra? É. Pegar o embaixador e selar aí. Ah. É mesmo. Isso aí. Boa. Garra no garra. Garra não. Você vai ter que pegar e selar o embaixador em menos de três minutos. Fechou? Tá valendo? Menos de três minutos. Tá com cronoma três? Pode reformular? Pode. Dois e meio, pra ficar um pouquinho mais difícil. Não, pera não. Dois e meio. Três minutos, tá bom mano. Três minutos? Três minutos. Ah, dois e meio pra ficar apertado? Não, não. Outro apertado? É não. Três minutos. Três minutinhos aí. Pode ser? Pode. Tá falado? Tá falado. Desculpa aí o cronoma. É a abelha. A abelha tá pro seu lado. Fui rapidão. Agora eu faço com dois. Como é que é? Ele tá achando que enquanto ele tava aqui no canal, sabe? Faz tempo. Eu sei lá, ficava com sete minutos. Você cresceu, né, Abê? É, agora. Uns dois centímetros, né? Aqui, ó. Tempo para peão, abelha. Em três, dois, um. Foi, irmão. Ih, ele esqueceu que tinha um nó a mais. Ah, quem tem que ver esse nó que tá de sacanagem. Ih, Abê. Que tal do vinho. Ih, Abê. Vambora? Vambora, Abê. Vai, Abê. Bora, Abê. Bora, Abê. A besta enjolada já tá na bosta, hein. Vai sair rachando e querendo pegar o pône. Aí. Colocou ao contrário. Colocou ao contrário. E nem. Tá a mesma coisa. Fui embora e tá continuando a mesma coisa. Nossa senhora. Fala, Abê, Abê. Vai com calma. Com calma. Aí. Devagarzinho. Psss. Nossa senhora, Abê. Vamos ver, Abê. Vamos ver, Abê. Vamos ver, Abê. Olha lá. Vai, irmão. Cadê o buraco? E já tá passando há muito tempo, tá? Vamos, Abê. Nossa senhora. Antônio do céu. O que esse menino tem? Tá falando briga? Vamos, filho. Vamos briga. Tá comendo junto com o Maurício. A gente vai pegar selas, irmão. É, Abê. Vambora. Vai, 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 vai. Vai. Sério, esse poudo. Esse poudo. Esse poudo. Esse poudo. Esse poudo. Vamos ver, Abê, Abê. Mexa a cela. Olha, meu filho. Nossa senhora. Primeiro spoiler. Pô, Abê. Ah, não, não. Tem peixe lá. Tem sacanagem. Ah, não, não. Pera aí, ô. Foi o autor. Ah, não. É para ratos não comer. Pô, Abê. Dá tempo, irmão? Vambora. Bora, 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 meu filho. Não estou com sacanagem. Esse laço aqui, velho. É para ficar bonitinho. Ficar bonito. Vou, vou, Abê. É só você puxar aí para baixo. Vou, vou, vou. Seu bobo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vai tomar um conhecido do cavalo. Vamos, Abê. Vamos, Abê. Vamos, Abê. Vai, Abê. Passadinho, rapidinho. Dois nós. Dois nós só. Dois passados. Um passado ou duas. Uma, duas, duas ou três. Nossa senhora, até ele passa esse látego. Já, já, já. Já arremata aí. Já arremata aí. Vai, Abê. Já arremata aí. Desapertando. Você não vai montar no cavalo, não. Meu Jesus amado. Pelo amor de Deus, Abê. Pô, Abê. Vamos ver, irmão. Vamos ver, irmão. Vamos. Vamos. Remata. Remata. Vai. Remata. Foi. Aqui, ó. Parei um pouquinho. Depois ainda. Fiquei atrasado ainda. Será que deu meio de três minutos? Deu dois e meio. Deu? Mais aqui. Cadê o embocador? A gente podia colocar alguns adicionais. Não, não. Pera aí. O Pepe falou assim. Não precisa apertar não, que você não vai montar. Tá bom, tá bom. Aí eu falei, então tá. Você vai, sei lá. Vamos ver se tá decente. Vamos ver se tá decente ao mínimo de montar. Pera aí. Não. Pode voltar no vídeo que o Pepe falou assim. Falei. Não. Não vai. Você não vai montar não, precisa apertar. E aqui? Então eu não apertei. Vai montar no cabresta? E aqui, você vai montar no cabresta? Montar no cabresta? Hein? Hein? Você falou que acabou, hein? Então, acho que aqui devia ser uns 10 segundos. Pode iniciar o tempo que eu vou lá e pego a embocadura. 10 segundos lá, mãe. Pode lá que eu vou lá e pego a embocadura. Pode iniciar o tempo de novo. Embocadura é 10 segundos. Você não vai ter 10 segundos para colocar o freio. Não, não. A gente falou cela, a gente não falou embocadura. É, verdade. Beleza? Então, ó. Bora pro primeiro spoiler? Pode ser? Pode. Então, o meu bateu dentro? Bateu. 2,34. Feita no spoiler, pô. Você peita, caraca. Feita aí o seguinte, irmão. Primeiro spoiler, pode soltar? Pode. É filhote do embaixador. Então, já exclui. Já exclui. Uma opção que é a pandeira. Já. A Anitta, né? Tem 3 ainda. Qual que tem aí disponível? Tem o Safadão, a filha da Pampa, que é lógico. Deve ser embaixador, lógico. E a filha de balarinha, né? Tá feliz? De vai, né? De vai. Eu já mando um recado aí pra galera. Explica aí, ó. Nossa, se inscreve logo. Quando bater, quantos mil? Quinhentos mil, né, velho? Tô doido pra descobrir, velho. Você vai ganhar um cavalo, né? É isso. É. Seguinte, abelha. Soltamos uma braba aqui. Primeiro spoiler. Só que tem que ter mais um pelo menos, né? Pra isso ficar legal. Não vai ser só um spoiler. Tem que ter vários. Né? É verdade. É verdade? É verdade? Seguinte, agora quem vai fazer o desafio sou eu. Não precisa de coisa não. Pode ir terminando de apertar esse cavalo aí, que o desafio vai ter a ver com isso. Ih, eu mandei buscar a invogadona. Como é que vai ser o desafio? Você acha que você vai ter colhões pra romper esse desafio? Ah, eu vou tentar, né? Eu vou ele a invogadona nele aqui, hein? Você acha que vai ter jeito pra você? Vai demais, né? Você vai partir meu cavalo no meio? Como é que é? Não. Eu quero ver o Abenha fazer um desafio no embaixador. Vai vir, então. Tá passando errado, senhor. Twin de cachorro. Olha, Zé. Eu quero ver. Você conhece o Twin de cachorro? Twin de cachorro. Twin de cachorro. Twin de cachorro. Twin de cachorro. Que isso? Do nada? Caga. E não, suja. Tá pronta, Abelha? Vamos ver que eu não apertei, gente. Apertou? Ajeitou aí? Ó, a coisa boa mesmo. Nossa Senhora. Quero só ver, irmão. Esse desafio que vai ser o mais difícil. Posso soltar a braba? Ah, terminou aí? Não, não. Deixa eu ir aqui com o pai, então. Meu desafio era, sei lá, né? Segundo desafio pra já soltar o spoiler. Ah. Pode falar? Pode falar. Você tem exatamente dois minutos para abrir aquela porteira que está logo ali atrás. Qual? Aquela ali, ó. A branca? É. Montado no embaixador e fechar as égas aqui no terreno. Tem éga no si ali no meio, tem confusão que pode acontecer. Pode empinar, buriar, cair, pular e jogar no chão. Não. Você vai topar o desafio ou você vai afrouxar? Vou topar, vou topar. Vou topar. Vou topar. Vai mesmo? Vou. Tem que tocar as polda. As polda. As polda e as éguas. As polda e as éguas. As polda. As polda. É polda, rapaz. É polda. O que vai se chamar a taca dele? Não é naia nele. Só para assustar as égas. Pode chegar perto dele, né? Antônio, você está com a... Cronomite aí? Cronomite. 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 Fabílio. Vai precisar de ajuda? Vai querer que eu vou lá? O pescoço do seu cavalo está ficando mais grosso aí, velho. É lógico. O pai aqui no topo. O pai já está no passo com ele, né? O pai já está fazendo o passo. Eu hoje vou fazer de novo. Vai pisar no seu pé aí, Zé. Ó. Você pode ficar assim. Cavalo bonito, Abílio. É seu? Quem dera. E o filho dele? Vai ser seu? Vai. Graças a Deus. Vai. Então, ó. Tempo para pião abelha. Calma aí, deixa eu montar aqui. Quem falou que você tem que começar a montar? Olha, mas não fala. Ninguém falou que você começa a montar. Olha, desafio é o que eu faço, não é seu? Eu tinha que começar amarrado. Amarrado? É. E depois ele soltasse do amarro lá e amarrasse na cabeça da cela. Mas é só dois minutos, oi. Calma, mãe. Vai. Tempo para pião abelha. Deixa eu ver se está zerado. Zerado. Porque é sem roubos. Vamos. Três, dois, um. Foi. Vamos, Abílio. Toca as pouda e as egos para cá. As pouda. Uh. 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 Carraço. Chama nele, Abílio. Chama nele a bota. Boa. Carraço. Vem. 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 Não, não, não. Tem que tocar, Zergo. Tem que entrar lá no pasto com ele. Vai. Vem, irmão. Se é o pião bruto ou não é. Tem que largar a porteira aberta, mané. Calma. A egos está não cindo nada. Tem gente. Foi, irmão. Nossa senhora. A egos no cinho. Ah, Zergo. Chama a bota, Abílio. Vamos, Abílio. Boa, Abílio. Boa, Abílio. Boa, Abílio. Toma o câmera com ele. Eh, mamma. 休m. É. Sai, Eva. Vai, Abílio. Dizhealth, abílio, Fel. Égua. using. A rapa é ele. Égua. Nossa senhora. Égua. Fantanga. E nega vai dar trabalho. ele fecha a porteira irmão é cavalo do fogo faça ele faça ih abelha fecha a porteira não fechou não nossa senhora o cavalo está na pressão foi nossa está na pressão abelha pode andar o abelha passou por dois segundos por dois segundos por dois segundos mano não apita quase sem parar de apitar pelo amor de deus cala a boca aqui sou eu rapaz isso toca a barna guimia nossa senhora eu não colo a calda demais é vergonha vai vai saldando a rede cheio de ego aí é pelha fecha faz uma coisa 1,58 irmão perceba caraca vamos quer o próximo spoiler quero não vou dar não espera aí para eu te dar esse spoiler nós vamos ter que tirar a cela do embaixador e dar um rolezinho para eu te mostrar o spoiler demais pode ser? demais então vai antes da gente ir lá fazer uma revelação eu vou precisar de sua ajuda o peão sem vergonha pega aqui a pouda ali para mim aquela pouda toca ela ali no cantinho para eu ficar mais fácil é o seguinte galera a gente tem que fazer um antibiótico aqui na panterinha que ela está meio gripada eu amo as boatinhas eu amo as boatinhas eu vou pegar a cela dentro tem que fazer 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 chama ela para os peitos não é não? o bial está bruto olha quero ver se vocês vão segurar ela agora para eu aplicar o antibiótico nessa pouda essa pouda? você sabe qual é o antibiótico? não vamos ver essa pouda essa pouda ela é ruim de cabreço mas senão vocês vão tratar de uma pouda uma pouda queria que fosse a pantera B nossa senhora vai dar uma machucada purinha tá? tudo pretão né? pode para fechadinho imagina pode para fechadinho pode para fechadinho olha você vê preto fechadinho vou dar um carinho dela né? carinho aqui ó o carinho dela aí o carinho dela aí a pouda e a agulha você não agulha? vira a bunda você é doido? vira a bunda entretanto pouda fouda enhancing É, ela só tem sangue inorante. Não, vocês trataram uma polda. De uma polda. Espera aí. Aqui, bó. Ó. Vamos tratar da polda. Ela está meio gripadinha. Olha a nariz dela. Já vem. Quer ver? Dá uns tapinhos assim para ela não assustar quando a agulha vir ela. Toma. Receba. Puxa para ver se tem sangue, não tem sangue. Remédio nela. Não tem sangue. Intramuscular. Intramuscular. Está feito o remédio na polda. Agora vamos para o próximo spoiler do cavalo de 500 mil inscritos de peão. Abelha. Um dos maiores peões do Brasil. Estamos chegando para um spoiler maravilhoso. Espera aí, bó. Não consigo, que é safadão. Só spoiler é safadão. Não é possível. Vai, nossa, está chegando, safadão. Aquela dupla de poldos ali, um dos maiores poldos do Brasil. Tom, 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 Tom. Você gosta de cavalo ou de poldo? Cavalo para mim não presta não. O negócio para mim é poldo. Que bom é poldo. Você também gosta de poldo. Bora fazer um spoiler aqui. Peguei a abelha. Bora fazer esse spoiler aqui. Vamos chamar o safadão aqui, que ele é um poldo. Ele é um poldo. Olha esse sol aqui, é do Himalaia. É um sol rosa, do Himalaia. Quer lamber? Para ver se é salgado? Hum, é salgado. Não, não. É sol, vai ser doce. É sol, é doce. E vem, vem, vem. Pô, sabe o que eu fico brinzado? É que esse corpo... Ele não tem uma bola, não tem nada. Toda vez que eu venho cá, ele está cheio. E você é o que eu fiquei? Chama Tute. Safadão. Poldos. Olinda. Dá espaço para os poldos chegarem, Antônio. Vem, vem, vem. Poldos. Nasceu para isto. Vem, vem. Nasceu para isto. É bonita eles. Eles nasceram para milhares. É um pampa de preto. Amozigoto. Fala, eu falo... Um spoiler? O defeito diz que ele é pampa de preto e acerta a marca. Seguinte, a gente está aqui com o safadão. Pega o safadão aí para mim, por favor. Paralho. Um abraço dele. Você acha ele um bom poldo? Um ótimo poldo. Você acha que você gostaria desse poldo? Eu ia adorar. Mas esse poldo não vai ser seu. Não? Esse poldo não vai ser seu. Então eu já te expulho e dá a lista. Porque eu tenho que ser justo com o pessoal do canal e com a Tia Dani. Por quê? Para quem que eu dei esse poldo? Para a Tia Dani. Ah, é. Esse poldo é dela. Verdade. Então não pode ser esse poldo. Então o que sobrou de opção? Sobrou... Trambarrega da pampa. Trambarrega de balarina. Tem essas duas opções? Essas duas opções. Então pergunta para a galera aí. Para deixar nos comentários. Deixa nos comentários, sabe? Para você adivinhar qual poldo que é meu, né? Porque estou curioso, tá menino? E tem que bater com o aumento? 500 mil inscritos. E se você quiser uma votação? A partir da votação da galera... A galera decidiu o poldo da abeia? Se quiser que o poldo da abeia seja da pampa ou da balarina, entendeu? O que você acha, Muriçoca? Oh, o que vai nascer bom é que eu fiz daqui a pampa. Balarina é ruim. Não. Não é fala não. Balarina é ruim. Você falou que balarina é ruim. Falou ou não falou, abelha? Mas você me dá para nascer pampa. Pampa com pampa é o quê? Pampa. Pampa. É agora turdilho com pampa. Pampa. Turdilho. Ô pampa. É, o pampa. Ô pampa. Deixa eu te perguntar um trem. Hum. Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? O pônei. Sei, Zé. Você não sabe? É. Não. Não sabe? Qualquer um dos dois era top? Top? Seria extremamente do top. O da pampa está para nascer aí. Da pampa está para nascer. Mais rápido. Mais rápido. Então de balarina. Mas acho que de balarina vai ser mais machador. Não falando que o da pampa não vai ser machador. Uma égua boa, daquilo que nem balança? Nem balança. Égua ruim com cavalo bom, o que que dá? Cavalo bom. Essa é a sua teoria. Então tá bom então. Égua ruim com cavalo bom, dá bom? Dá bom. E égua bom com cavalo bom, dá ruim? Que isso? Que ela está falando até melhor ainda. Cara, está não vendo só. Não. Como é que é? Égua ruim com cavalo ruim dá? Cavalo bom? Égua ruim com cavalo bom, dá bom. Não. Cavalo bom com égua ruim que dá bom. Qual que é a sua escolheria? Sei, velho. Não sei. Vamos pedir a galera de casa? Galera de casa, já deixa aqui no primeiro comentário que está fixado. É gostoso. Os caras estão comendo salsa. Não, não me dá onde que eu estava lambendo. Não, eu lambei aqui. Faz silêncio aí, por favor. Obrigado. Pio uma abelha. Poldo da pampa ou poldo da balarina? Pedir ajuda da galera de casa? Pedir ajuda da galera de casa. Então já deixa aí nos comentários qual poldo. Poldo é com L ou com U? Com U. U e L, né? P-O-U-L-D-O. Poldo. 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 Qual poldo a pia ou a abelha deve ganhar? Filho da pampa ou filho da balarina do embaixador? Fechou? Fechou. Então se inscreva aí que batendo 500 mil, a gente vai conhecer qual vai ser o seu poldo. O poldo. Beleza? Valeu. Estou com saudade de você. Essa semana eu posso contar com você todo dia para não gravar? Ah, então mora aqui em casa então de uma vez. Ah, então esquece. Vamos mudar lá para Fazendia nós dois? Vamos. Então beleza. Fazendia você enche, você está cortado. Está cortado? Tem prova? Tem prova. E você? Eu estudo de noite. Aí quem estudo de noite não tem prova não. Não tem, mas... O que é que tem? Estou zoando, muiçoca. Estamos juntos, meu patrão. Fala, gomega. Daquele pique, daquele naipe. Se inscreva no canal, batendo 500 mil. Vamos descobrir qual é o poldo de peão, a abelha. Redenta, botão. Um, dois, três e... Redenta, botão. Redenta, botão.